Fala galera, beleza? Tá valendo, tá na área com mais um vídeo com várias ofertas de trabalho. Se você durante essa pandemia acabou perdendo o emprego e quer voltar ao mercado de trabalho, essa pode ser a sua grande chance. Então caneta e papel na mão e tome nota! E atenção, atenção, vamos às vagas disponíveis para hoje. A empresa Rimatur Transportes, lá na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, está contratando motorista de van, motorista de van passageiro. Os interessados deverão enviar o currículo para o e-mail rh.rimatur.com.br. Repetindo, envia o seu currículo para o e-mail rh.rimatur.com.br. A empresa Carvalima Transportes, na cidade de Rondônia, lá no Mato Grosso, está contratando motorista manobrista. Tá interessado? Então envia o seu currículo para o e-mail rh.roo.com.br. A Carvalima Transportes, na cidade de São José dos Pinhais, lá no Paraná, tem vaga para operador de empilhadeira. É isso aí. Tá interessado? Então você vai enviar o seu currículo para o e-mail rh.cwb.carvalima.com.br. Repetindo, envia o seu currículo para o e-mail rh.cwb.carvalima.com.br. E tem vaga também na cidade de São Paulo, capital. A empresa Grykamp Transportes está contratando motorista de carreta. Mas atenção, o motorista é obrigatório, é obrigado, está residindo em São Paulo. É isso aí. Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail vagas.grykamp.com.br. Repetindo, enviar o currículo para o e-mail vagas.grykamp.com.br. Ou então para o WhatsApp. Anota aí o número 0 operadora 19 99305 246. Repetindo o WhatsApp para você mandar o seu currículo 0 operadora 19 99305 246. O Grupo Bandeirantes, sediado na cidade de Guia Lopes da Laguna, no Mato Grosso, tem vaga para motorista. É isso aí. Se você é motorista e ficou interessado nesta vaga, então basta enviar o seu currículo para o e-mail vagas.grykamp.com.br. Repetindo, envia o seu currículo para o e-mail vagas.grykamp.com.br. A empresa VIX, na cidade de São Paulo, está contratando motorista de van e motorista de veículo leve. Os interessados deverão acessar o site vagas.grykamp.com.br. Repetindo, os interessados deverão acessar o site vagas.grykamp.com.br. E aí, anotou direitinho, então não perca tempo. Cuida, porque essas ofertas de trabalho, com certeza, essas vagas vão ser ocupadas rapidinho. Qualquer coisa, deixa seu comentário aí no vídeo. Se gostou, dá aquela curtida. Beleza? E tem mais. Não esqueça de se inscrever aqui no canal Tá Valendo com o Desenato Furtado. E se você tiver algum amigo aí que está esperando aquela oportunidade para voltar a trabalhar, compartilhe o link desse vídeo com eles. Compartilhe aí nas suas redes sociais. Beleza? Se inscreva no nosso canal e marque o sininho. Até o próximo vídeo. Valeu! Tá Valendo com o Desenato Furtado oferecimento Sequipe, solução completa para a sua frota. Forza a sua concessionária Iveco Caminhões de ônibus no Ceará. Ceará Caminhões, onde você compra caminhão seminovo com cara de novo. Select Trucks, a loja de caminhões seminovos da Mercedes-Benz especializada na compra e venda de veículos multimarcas.